Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som que eu quero ouvir. Tchau Silêncio, tá chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste na hora boa, na hora sagrada, o balanço geral. Você já sabe a nossa tradição, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui, tem entretenimento também, na pegada desse sucesso chamado Balanço Geral, né? O seu jornal na hora do almoço está no ar, Balanço Geral, apresentação Nicomédias Felício. Ah, Júnior Massula, obrigado! Oh, tapete vermelho, eu aqui, você aí, não me abandone! Quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera, no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Santos Dumont. Aí, ó, hein? Eita, nós, hein? Aí, ó, aí é uma área grande, né? Imensa, nós temos audiência sensacional aí. Obrigado, Santos Dumont, obrigado pela... Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, Floresta, Porto das Canoas, né? É, Conjunto C, Sion, hein? Cardo, é, São Pedro Universitário. Eita! Obrigado, TV Leste, porque o sinal corta na alta nessa região. Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora, na sede do Sistema Leste de Comunicação. Olha só, olha lá, Moninho, olha a nuvem mais escura aqui no comecinho. Hã? Mesmo a nuvem? A nuvem ficou igualzinha ontem, ô, diretor. Essa nuvem não andou de ontem pra hoje, não? Não. É, é, tem mais nuvem, chegou mais gente, Lamonê. Não tinha só esse pouquinho, não. Mas aqui, pedaço ali aberto, é onde nós vamos passar, né, Lamonê? É pela JK que não vai cair água? Olha lá, bem em cima ali, olha lá, tá aberto, ó. Na bocã de cá, cai água. É, 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 é. Obrigado, Vila Bretas. Obrigado pela audiência, 35 graus de temperatura. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 100%. Vem comigo, que tem informação no ar. E como sempre, hein, ó, o balaio tá cheio.